gente, acabei de bater 200 inscritos, tô aqui fazendo meu cuscuz, eu vim aqui rapidinho agradecer gente, muito obrigada, cara, que legal, que legal, que legal, muito obrigada mesmo, nossa eu espero muito que vocês falem o que vocês querem de mim, ai Antônio, faz um vídeo em tal lugar mostra como é que é esse lugar, ai Antônio, mostra alguma coisa da sua adega que eu faço tudo direitinho, gente, muito obrigada mesmo, né, eu nunca comentei com vocês, mas eu tenho um desejo, né, é um sonho, mas eu gosto de chamar de desejo porque eu acho que fica mais pertinho de eu conseguir, que é viajar, sabe, eu e minha família conhecer lugares, conhecer estados, conhecer praia, conhecer o meu nordeste todinho, que eu tanto amo ai, e eu quero muito bater os mil inscritos pra poder, futuramente eu ser bonificada pra poder eu viajar fazendo isso, sabe, eu tenho um plano de viajar ou de ônibus ou no meu carro, meu carro é um pai, duas portas, ou quatro portas, e eu quero viajar, quero me aventurar e quero mostrar tudo pra vocês, gente, eu já tenho, eu já tenho um projeto que é assim, ó, eu viajar de ônibus ou de carro e mostrar onde eu nasci, né, que é o Kangati, que é o interior de Kixeramubim, e mostrar o Kixeramubim, que foi a cidade onde eu cresci ali entre os 10, 13 anos, porque com 13 anos eu vim pra São Paulo, então assim, gente, escreve lá, é, é, comenta, sabe, curte, e é isso aí, gente, muito obrigada, hein, Deus abençoe, muito, muito obrigada, uh, 200, fiquei muito feliz, gente, acabei de bater, acho que faz alguns segundos, uh! Tchau, 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 tchau Obrigado.